O Rio de Janeiro passa por uma dificuldade financeira brutal, tremenda, jamais vista na história e todos sabem disso. Para superar esse problema, que não é fácil ser superado, foi aprovado, depois de mais três meses de debate aqui no Congresso Nacional, uma regra que cria o regime de recuperação fiscal dos estados que estão praticamente quebrados. Uma vez feito isso, as Assembleias Estaduais, e no caso do Rio de Janeiro, também aprovou uma série de outras leis. O assunto volta para a esfera do Poder Executivo Federal, Ministério da Fazenda, que tem que editar um parecer para depois ser submetido ao presidente da República. Olha, a sociedade do Rio de Janeiro, os funcionários públicos do Rio de Janeiro não podem mais aguentar essa demora, porque, com base nisso que foi aprovado até hoje, poderá ser aportado um empréstimo de 3,5 bilhões para o estado do Rio de Janeiro poder equilibrar as suas contas, minimamente pagando os seus servidores. Portanto, eu estou lutando por isso, por entender que é necessário, urgente, e o Rio de Janeiro precisa respirar de alguma maneira. Legenda Adriana Zanotto